Eu tenho que voltar, mas vou lá, né, e é assim, se você quiser, é para ser também um campeão, aqui todo mundo está jogado, todo mundo jogador de 24 aqui, porque a equipe aqui não está pouca, entendeu? Então é assim, todo o time que não entra para nós ser campeão, e aqui não foi diferente não, né, com a força do Albersi, do Val, de vocês, ninguém poderia fazer isso, chegou um, só um, chegou outro, só um também, Então a equipe é isso aí, a equipe é para chegar e fechar, aí está junto, até o fim, a garrafa foi até o fim, o que ali está indo aguentando, fomentou, se vestiu, entrou, O gato preto aí morreu, deu um que fude aí, né, então é isso aí, galera, isso aí, já tomou tudo, parabéns, só dá a rei a madrinha, galera, É show, papai, é show, papai, cuida! Agradeço a Deus, não é esse momento, né, em nossas vidas, para ficar recordando aqui para sempre, isso aqui ninguém paga não, isso aqui dinheiro que ninguém paga não, Não paga dinheiro nenhum, é um cansado, é o outro, consegue ir simbora, mas, para arresentar, voou, né, então vamos agradecer a Deus para esse momento, né, louvar a Deus, E é sempre muito agradecer a Deus, vamos lá! Pai do nosso Senhor, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, Assina a terra como o céu, como o nosso que está aqui dentro de hoje, Pera glória para as ofensas, assim como nós perdamos a quem está pedido, Não deixeis cair a interação, Padre, 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 Amém, Abra e Maria, cheia de graça, eu amo o rosto, bendito o seu voto, Amém, bendito o povo nosso, bendito a Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, com vontade por nós, pegadores, Agora dá uma abração, forte, amém! Show, papai!